Eu acabei de zerar Hellblade 2 sendo a saga E eu não queria que esse jogo fosse tão polêmico quanto ele vai ser Mas vai, vai ter gente falando um monte, vai ser aquelas guerrinhas da internet, tá ligado? Uma experiência cinematográfica incrível, tá? Mas, da hora que eu postei o vídeo do início de gameplay, tá? A minha primeira, uma hora e meia ali de jogo Até a hora que eu tô postando esse review Você, se você jogou na hora que o jogo saiu ali no meu vídeo Você já zerou o game Eu zerei o jogo em 5 horas e alguns minutinhos É muito curto mesmo Então, a gente tem alguns problemas bem sérios Quando o assunto é videogame Mas a gente tem uns acertos muito grandes Quando o assunto é arte Então, senta aí, vai ser um review rapidinho E espero que vocês estejam empolgados com o jogo Porque, sim, cara, é um jogo empolgante, tá? Do começo até o fim dele, foi uma experiência muito irada E ela é quase que contínua, irmão Você não tem divisão por nada Você vai seguindo uma coisa depois da outra O inimigo depois do outro E, visualmente, esse jogo é surreal Eu acho que de modelagem de personagem É o mais bonito que eu já vi Eu acho que o mais bonito que eu já tinha visto Foi o Alan Wake 2 Mas esse jogo supera Alan Wake 2, tá? É lindo, assim, mas de doer, velho Os personagens são muito bem modelados Expressões faciais Mano, e aí quando a gente vai falando de arte A fotografia O jeito que as coisas andam Os cenários Trilha sonora Mano, as vozes Toda aquela imersão Cara, é muito bom, cara É difícil Vocês já devem ter ouvido falar no estado flow, né? Quando a gente tá jogando um jogo É... Que é quando você esquece de tudo Que tá ao seu redor Assim, você só tem você e o videogame Cara, eu vou te falar Há cinco horinhas e pouco Tira lá uma hora e meia que eu fiz Quando eu tava jogando com vocês Mas há cinco, seis horas de gameplay ali É assim Você esquece que existe um mundo ao seu redor Mano, você fica totalmente imerso Mesmo que o jogo tenha alguns problemas de mecânica, tá? O combate é mais uma vez Só uma extensão do combate do primeiro jogo Eles melhoraram um pouquinho As movimentações dos ataques As finalizações e tal Mas é muito simples Você enfrenta praticamente três tipos de inimigo Durante o jogo inteiro E o combate, cara É aquilo É bater na hora certa Você pode dar só ataque leve que tá bom Desde que você esquive na hora certa Ou use o parry O parry virou um desafio legal ali Eu gostei de brincar de parry Mas totalmente desnecessário, né? O jogo também tem alguns momentos Muito marcantes Como, por exemplo, as boss fights Mas tudo, como a gente já esperava É muito cinematográfico, né? É só você realmente Meio que andando em linha reta E apertando um ou outro botão ali Pra ter algum tipo de interação Então, cinematograficamente falando Artisticamente falando Eu repito Eu reforço É realmente um jogo nota 10 Mas mecanicamente falando Quando o assunto é videogame Realmente tem alguns negócios Tem alguns problemas aí Que vão causar várias discussões Várias brigas E várias críticas na internet De todo jeito A gameplay, a mecânica do jogo Funciona com a proposta dele Que é entregar esse filme Essa história pra gente A continuação da história E tudo mais Um detalhe bem importante Eu acho que é bem legal Você pelo menos ter jogado Ou ter uma noção Do que acontece no primeiro jogo Porque o segundo jogo Realmente ele consegue Você consegue jogar só ele Sem ter jogado o primeiro Mas você não vai ter Tanto apego A Senua Que é o personagem Você vai entender muito bem O que acontece com ela Porque acaba ficando Meio solto No quesito personagem Tá bom? São introduzidos Alguns outros personagens também Eles tem lá Sua camada de interesse Mas nada que você Se aprofunde muito Tá? E aí a gente vai conversar agora Bom, enfim, mano Joguei isso, tá ligado? Tipo, é aquilo Eu daria uma nota 100 Né? Eu não sei se sabe Como eu tô dizendo assim Eu daria nota 100 Pra parte artística Mas eu daria uma nota 70 Pra parte mecânica Entendeu? Que jogaria o jogo Aí pra uma média 85 Mais ou menos De novo O cumprimento do jogo Obviamente que era Ele é intencional assim Mas ele não satisfaz Porque a gente não se aprofunda A gente tá acostumado A mais coisa Quando o assunto é gameplay Né? A gente não tem Muita manipulação Da história Também não tem muita coisa Que acabe criando interesse Em procurar os extras Então assim No final das contas Como jogo Ele tem essa falha De não te puxar Tá ligado? De não te fazer rejogar E tudo mais, né? E aí ele é Um título Game Pass Então, obviamente Que aí entra nesse negócio De ah, mano Tá no Game Pass Suavão, né? Se jogar um joguinho ali e tal Mas É um dos jogos mais esperados Do ano, sabe? E eu acho que ele vai ganhar Provavelmente alguns bons prêmios Aí, né? A atriz lá Ela deve ganhar mais uma vez A que faz a cena Ela deve ganhar mais uma vez O prêmio Porque assim, mano É espetacular Assim, explodir a mente De novo, artisticamente falando Ele deve ganhar alguns prêmios Mas o problema realmente Vem quando a gente vai falar Sobre a questão De jogo, né? É curto É... Engaja pouco Na gameplay mesmo Na mecânica Os puzzles São mais cansativos Do que desafiadores Né? Porque você tem que ficar andando De um lado pra outro Entender se você tem que abrir Uma porta ou não Esse tipo de coisa Não é bem porta, né? Mas tem uns que normalmente Você encontra umas bolhas No ar assim Você interage com essa bolha E ela muda o cenário Então muitas vezes Você tem que chegar Até o lugar que você quer passar Pra entender Se você tem que ativar Ou ativar aquela bolha Aí você volta Ativa aquela bolha E vai pro lugar que você ir Tem aquele negócio De encaixar o ângulo de visão Pra desvendar alguns enigmas De novo Tudo muito simples, tá? É isso Esse é o resumo De review do jogo Conversar um pouquinho agora Sobre tudo que carrega, né? Vai ser de novo Aquilo Se eu pudesse falar pra você Do fundo do meu coração Jogue, tá? Experiencie esse jogo Principalmente se você For um assinante de Game Pass É uma experiência Muito foda mesmo Assim, tipo Mano, deixe seu celular longe Coloca um bom fone de ouvido A localização dos textos Do jogo Tá muito boa E vai curtir Tá? Porque realmente É um jogo que assim Mano, se você zerar E outro amigo que você zerar Vocês vão ficar o maior cara Conversando sobre ele Porque isso é muito legal Mas na hora que você estiver jogando Algumas coisas incomodam, né? Então dessa vez Por exemplo Vocês optaram Por fazer o jogo Em Letterbox, né? Então O jogo num monitor ultra-wide Ele ficaria incrível, tá? No meu caso Eu não tenho um monitor ultra-wide Ou seja Ficou duas barras pretas Durante toda a minha gameplay Que nem vocês podem ver No primeiro vídeo lá E a princípio Não dá pra tirar isso, sabe? Vamos entrar na polêmica No assunto que ninguém quer falar E aí? O que acontece agora? Recentemente A gente teve Da Tango Gameworks Por exemplo O Hi-Fi Rush Um baita jogo Uma baita experiência Um jogo Que foi um sucesso Que saiu em outras plataformas Que o pessoal do Playstation Queria o jogo E tudo mais E o estúdio foi fechado E agora a gente vê A Ninja Theory Entregar aí Um jogo de 5 horas Totalmente focado em história Eu diria que Do jeito que eles lidaram Com a Unreal Engine É sim Inovador Mas Realmente Entra uma questão De preocupação Eu gostei muito do game E eu obviamente Eu gosto muito Da Ninja Theory Eu gostaria de ter mais deles Mas Eu acho que Até por conta da carta Que eles lançaram hoje Aí Realmente É um pouco preocupante O cenário Tá bom? Vê se que foi colocado Muito amor Vê se que foi colocado Muito carinho Mas não é o tipo de jogo Que De maneira geral O mercado Principalmente a galera Que coloca dinheiro Gosta Ele é um jogo Com começo e meio fim Uma história curta Que não te coloca Um passe de temporada Que não te coloca Uma lojinha Ou seja Tudo aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente quer O gamer mais antigo Mais raiz Tá mais acostumado Com esse estilo de jogo Mais curtinho Mais completo Você realmente recebe O pacote completo ali Do que O que o mercado busca O mercado busca Um Fortnite Um FIFA Esses jogos que tem Essas monetizações Mais agressivas Não é o caso aqui Então Quando a gente para Para analisar Que esse jogo Provavelmente não Agrade investidores Esse jogo Provavelmente Não agrade Uma parcela grande Dos jogadores Eu não diria Que é a maioria Mas uma parcela grande Vai ter muita gente Reclamando bastante Falando bastante Coisa do jogo Assim Quando se junta Essas duas coisas Eu acho que No atual cenário De games Onde a gente está Vendo esse colapso Das grandes empresas De games Realmente Fica um pouco Preocupante Toda essa questão Enfim Não sei o que vai ser A gente vai descobrir Hoje qual vai ser O impacto A gente sabe Que quando um jogo Está no Game Pass Ele realmente tem Um alcance muito grande É muitas assinaturas De novo O jogo é lindo O jogo me entreteu muito Mas tem problemas Que mais me preocupam Do que qualquer outra Porque eu gostei do jogo Se eu não tivesse gostado Do jogo Esses problemas Eu só ia descer a lenha Mas eu gostei do jogo E aí eu sei Que esses problemas Vão ser De maneira geral Uma bomba Eu sei que vai gerar Muita confusão Enfim Então é um daqueles dias Que putz Eu vou ser honesto Mano Que nem dava muita vontade De fazer review Porque eu já sei Que vai virar um caos Mas enfim Se você de novo Assinat Game Pass Joga aí no final de semana Crie sua opinião Se você conseguir Não tomar spoilers É bem legal Porque no final das contas Ainda sempre vai deixar Aquelas mesmas dúvidas Do primeiro jogo Sabe O que está se passando Na cabeça dela O que está se passando Na realidade Então tudo isso Vai te mantendo Super engajado A história realmente Ela supera expectativas E é um jogo curtinho Ele é um jogo Principalmente para você Que faz tempo Que você não zera um jogo Ah faz tempo Que eu não zera um jogo Não estou conseguindo Engajar com nada Mano Esse é um jogo Que eu tenho certeza Que se você sentar Colocar um áudio gostoso Mano Você para Pega uma pizza Tá ligado E vai curtir esse jogo Pô Tenho certeza Que você vai zerar ele E vai sair feliz Com o resultado da história Muito artístico Muito reflexivo Muitas frases boas Mas enfim Tô Tô Quero ver Como é que vai ser Eu não sei se eu quero ver Como é que vai ser o dia de hoje Mas enfim Comenta aí Se você já zerou o game Manda seus comentários aí também E o que você está esperando aí O que você está vendo Na verdade Desse dia De Hellblade 2 Sendo uma saga É isso mano Estamos juntos Um beijo Até a próxima Valeu E tchau